Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 20 de outubro. O investimento em plantações de oliveiras ganha maior espaço no mercado gaúcho. Pesquisa aponta que trabalho infantil doméstico atinge cerca de 84 mil crianças no Brasil. Na cultura, últimos ensaios para a opereta O Morcego, que vai ter três récitas no Teatro São Pedro, na capital. E no esporte, os preparativos do gaúcho Reinaldo Charão, em busca do bicampeonato gaúcho de tiro em arco. Você sabia que já temos azeites de oliva gaúchos premiados? Pois é, e dá até para provar, viu? É que até domingo, o Largo José Cláudio Machado, logo na chegada do Catamarã, lá em Guaíba, recebe a primeira oliveira, a Feira Nacional da Oliva. O evento vai ter degustação, atrações culturais e debates sobre este mercado, que está em crescimento no Rio Grande do Sul. As primeiras oliveiras dessa propriedade, na Barra do Ribeiro, região metropolitana de Porto Alegre, foram plantadas há 11 anos. Na época, o objetivo era demonstrar a produtividade das mudas a futuros clientes. Hoje, elas se somam a outras milhares em Caça Pava do Sul, na campanha, na produção de azeite de uma das marcas gaúchas mais premiadas da atualidade. O azeite, para ser considerado extra virgem, entre a colheita e o processamento, são 24 horas. É uma verdadeira operação de logística para vocês tirarem esse material daqui. É, exatamente. Toda fruta que é colhida aqui nessa região, a gente imediatamente coloca num caminhão refrigerado para mandar para o lagar de Caça Pava do Sul. É processado naquele mesmo dia, ou melhor, essa fruta específica na madrugada, né, a gente trabalha praticamente 24 horas na extração, e com isso a gente consegue manter essas propriedades de qualidade da azeitona, que vão passar consequentemente para o azeite que a gente vai produzir. Tudo tem que sair perfeito para o azeite ser considerado extra virgem, né. As oliveiras produzem uma safra por ano. A floração começa por agosto, para depois a fruta se desenvolver e a colheita iniciar em fevereiro do ano seguinte. Durante todo esse tempo, o produtor de olivas, como os demais, quer qualidade e fica de olho nos céus. Durante o momento da floração, a gente quer que tenha pouca chuva para ajudar a polinização da flor. Mas agora que praticamente mais de 90% já virou a frutinha, a gente precisa da chuva de novo agora para que ela possa crescer e transformar essa água em azeite até o momento da colheita. Para nossa curiosidade, o Rafael mostra, numa mesma planta, várias dessas fases. Nessa árvore aqui, a gente vê um estágio já agora bem final, mas que ainda tem uma flor que não abriu. Então isso aqui que parece que é uma azeitona, na verdade é um botãozinho de flor que ainda está fechado. Enquanto na mesma árvore a gente consegue localizar aqui uma flor que já está aberta. E aqui no meio já seria o início de uma mini azeitona, que foi fecundada e que a partir desse estágio vai começar a crescer agora até o momento da colheita. Há 15, 20 anos atrás, mal se ouvia falar do azeite de oliva gaúcho. Hoje o estado é o maior produtor brasileiro. E entre os vários fatores para esse sucesso, um deles tem a ver com o momento. É como estar no lugar certo, na hora certa. A olivicultura aqui no Rio Grande do Sul começou, digamos, no momento certo, quando já se tinha mais pesquisa sobre as variedades, mais pesquisa no campo, manejo, qual que é o melhor solo, a área mais indicada, a melhor variedade e não só daí na parte do campo. As novas tecnologias que foram surgindo de 30 anos para cá, que é uma coisa recente no mundo do azeite de oliva, também chegaram no momento certo para a gente ter a mais alta tecnologia na parte da extração. Então a gente até fala brincando, se tivesse começado, sei lá, 50 ou até 100 anos atrás, como outras culturas aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está com um monte de indústrias sucateadas. Então a gente teve a felicidade de estar acontecendo tudo na hora certa. O estado produz cerca de 80% do azeite de oliva nacional e tem conquistado prêmios por todo o mundo, inclusive com produtos aparecendo entre os melhores, junto com marcas tradicionais como as europeias. O aumento da área plantada ainda deve melhorar o preço e ampliar a oferta, mas agora o consumidor brasileiro já pode ter acesso a azeites de oliva de qualidade internacional produzidos aqui. Como é um produto muito perecível, a gente consegue entregar para o consumidor final um produto que antes não se tinha acesso aqui. A única possibilidade era a pessoa viajar para um país produtor e pegar, digamos, direto na fonte. Aqui a gente tem essa oportunidade agora de ter o azeite de oliva fresco, com as suas propriedades benéficas para a saúde muito mais bem conservadas e entregue muito rápido na mesa dos consumidores. Então para quem busca não só a qualidade na comida, no sabor, a gente consegue ter um produto super benéfico para a saúde que vai fazer bem para todos, chegando mais fresco na mesa dos consumidores. E da oliva vamos para o chocolate, mas atenção que a notícia não é nada gostosa. A Vigilância Sanitária de Porto Alegre determinou ao comércio o recolhimento imediato dos chocolates em barra de 80 gramas da marca Garoto Lotes 222-129-41G, de chocolate ao leite com castanha de caju e passas. Ambos com validade de 10 de setembro de 2023. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a empresa detectou a possibilidade de presença de pequenos fragmentos de vidro nos produtos, o que pode ocasionar danos físicos aos consumidores. E o assunto agora é trabalho infantil. Cerca de 84 mil crianças e adolescentes fazem trabalho doméstico no Brasil. Os dados são de um levantamento divulgado neste mês das crianças pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a partir de dados do IBGE. Quem fala com a gente sobre esse levantamento é a secretária executiva do Fórum, Katerina Volkov. Katerina, qual é o perfil das crianças e adolescentes que estão nessa situação? Boa noite. O perfil das trabalhadoras infantis domésticas, e eu já trago que são meninas, 85% dos idosos e das trabalhadoras infantis domésticos são meninas. Depois a gente tem a faixa etária prioritária, que fica entre 14 e 17 anos. 94% do contingente para 2019, das 84 mil crianças e adolescentes, estão nessa faixa etária. E a maioria são meninas negras, quase 71% são negras. Então, esse é o perfil prioritário dessa amostragem na qual o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil desenvolveu a pesquisa a partir dos dados, dos microdados da PNAD contínua. Por isso, você diz que esses dados, na verdade, são um retrato da herança da escravidão e da desigualdade de gênero. Sim, sim. Por conta, se a gente tem um número substancial, mais de 70% das adolescentes são negras, que estão envolvidas em trabalho infantil doméstico, e tem a questão de que são meninas, a gente tem uma dobradinha. A gente tem uma herança patriarcal, porque objetiva que as mulheres tenham um determinado espaço para ocuparem, e os serviços domésticos são uma ocupação, nessa perspectiva, voltada para mulheres. E, no caso das meninas negras, é uma herança direta do nosso período colonial. E o tipo de trabalho doméstico que elas desempenham em geral? Então, a maioria das meninas, elas trabalham no cuidado de outras pessoas, que podem ser crianças, idosos, pessoas com deficiência. E 90% dessas meninas, elas têm uma jornada dupla ou tripla de trabalho. Por quê? Porque elas trabalham numa casa e desenvolvem trabalho doméstico nos seus próprios domicílios. Então, a gente tem um número considerável, a grande maioria trabalha nesse sentido, cuidando. E, em geral, a gente sabe que são para cuidar de crianças menores, por conta da ausência de creches em determinados territórios. E um outro tipo de trabalho infantil doméstico são os afazeres domésticos, né? Cozinha, lavar roupa, organizar a casa, limpeza, alimentação, esse tipo de atividades. E não significa que as meninas só desempenham um ou outro, porque muitas vezes acontece de desempenharem as duas atividades. Cuidam das crianças menores, ou de um idoso, ou de uma pessoa com deficiência, e ainda desenvolvem os afazeres domésticos. Caterina, os dados não estão muito atualizados, né? Mas qual vocês... o impacto da pandemia na avaliação de vocês, qual é? Piorou? Seguramente piorou, né? Porque, de modo geral, o trabalho infantil aumentou. A gente pode ver isso, principalmente aí nos centros urbanos, a quantidade de crianças e adolescentes trabalhando nas ruas, trabalhando em lixões, na mendicância, em shopping center, em transportes públicos, vendendo bala, pano de prato, enfim. E no caso do trabalho infantil doméstico, que ele já é invisibilizado, seguramente, por conta do contexto socioeconômico que o país vivencia. Uma grande informalidade, um alto índice de desemprego e um número imenso de pessoas em segurança alimentar. Então, o trabalho infantil doméstico, ele é a ponta do iceberg das violações, da desigualdade social que está acontecendo no nosso país. Quando a gente vê uma criança ou um adolescente envolvida em trabalho infantil doméstico, é porque a gente tem uma ausência de políticas, uma ausência de recursos para aquela família poder dar sustento para essa criança e para esse adolescente. Para a gente encerrar, gostaria que você reforçasse, então, quais as medidas que devem ser adotadas para ajudar no combate ao trabalho infantil e ao trabalho que o Fórum desenvolve também. Bom, em caso de que você presencie uma criança ou adolescente em situação de trabalho infantil, denuncie. Diz que sem, entre em contato com a superintendência do trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho, ou o próprio Conselho Tutelar da localidade. Denúncia é importantíssimo para quê? Para que a gente tenha os dados e para que essa criança e esse adolescente possam estar sendo encaminhados para uma rede de proteção. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil desenvolve uma série de pesquisas, faz articulação política para que os municípios, os estados, por meio dos fóruns estaduais, já que o Fórum Nacional organiza e coordena a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que é composto pelos fóruns estaduais e pelos membros do fórum, a fim de apoiá-los para que eles promovam essas políticas em seus territórios. Tá certo, Caterine. Então, eu convido todos a visitarem o site do FNPET. Muito obrigada pela participação aqui no Redação TVA. Uma boa noite para você. Boa noite. E agora, saúde. A partir da próxima semana, o shopping Lindóia vai deixar de ser um ponto de vacinação contra a Covid e gripe. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a procura pela imunização estava sendo muito baixa no local. No site da Prefeitura é possível conferir os locais de vacinação agora. E a procura pela imunização contra a poliomielite continua baixa. Em Porto Alegre, a campanha nacional, que termina esta semana, imunizou cerca de 76% do público-alvo, mas a meta é atingir 95% das crianças menores de 5 anos. Por isso, a Prefeitura decidiu manter a vacinação disponível em todas as unidades de saúde. O esquema vacinal contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, prevê três doses para bebês aos 2, 4 e 6 meses, mais duas doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos. Caso haja algum atraso, a criança pode atualizar a carteirinha até completar 5 anos de idade. No Brasil, o vírus não circula desde 1989, mas a baixa adesão às vacinas traz o risco de reintrodução da doença, que é endêmica em países como Paquistão e Afeganistão. Os Estados Unidos também registraram um caso de polio em julho deste ano, o primeiro em quase uma década. A criança não havia se imunizado. O Hospital Divina Providência vai oferecer 100 mamografias gratuitas, 70 delas para pacientes das unidades de atenção primária à saúde e o restante para as trabalhadoras da instituição. As informações estão no site do hospital. O agendamento será feito a partir de 1º de novembro. A iniciativa é uma das ações do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e os últimos preparativos para a Opereta O Morcego, que estreia sábado no Teatro São Pedro, aqui na capital. São 6 horas e alguns minutos vamos conferir em seguida. Aqui em 35 minutos, aqui no Alto do Morro Santa Tereza, temperatura em leve declínio, faz 21 graus. O Redação TVA está de volta falando de um dos grandes eventos culturais dos últimos tempos na capital gaúcha. Vai acontecer neste sábado, no domingo e na terça-feira. É a Opereta O Morcego, apresentada pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A repórter Lívia Guilhermano está lá no Teatro São Pedro, onde daqui a pouquinho começa o ensaio geral e traz mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Lívia! Boa noite, Dalva! Estamos aqui no Teatro São Pedro para falar dessa que é a principal obra do compositor austríaco Johann Strauss II. O termo Opereta é usado para descrever uma ópera mais leve e de tom cômico e que alterna a fala com canto. O texto de O Morcego foi adaptado para o público gaúcho por Flávio Leite, que também assina a direção cênica. E é com ele que a gente conversa agora. Flávio, quais adaptações foram feitas? A principal delas é que a história se passa em Porto Alegre. Boa noite! Boa noite a ti, boa noite aos telespectadores. Sim, essa foi a principal alteração. Quando a gente monta uma opereta, a gente sempre tem essa possibilidade de alterar o lugar, a época em que isso está se passando, essa história. Como a gente está vivendo o ano dos 250 anos de Porto Alegre, e é um ano muito especial para a própria Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, por que não trazer essa história, essa grande comédia, para se passar aqui na nossa Porto Alegre de 2022? Então, a história do Morcego se passa no decorrer de um entardecer, anoitecer e amanhecer da noite de Ano Novo, da noite da virada. Então, a nossa encenação do Morcego, ela vai se passar no dia 31, agora de 2022, aqui em Porto Alegre, como o último ato da comemoração dos 250 anos da cidade. A linguagem e os temas também foram adaptados? A linguagem e os temas foram adaptados. A parte musical vai ser cantada em português, nós vamos utilizar uma versão feita pelo Minor Fernandes, e os textos falados, eu fiz a adaptação, trazendo aqui para a nossa realidade do Rio Grande do Sul. O que o público pode esperar aí do figurino, que é assinado pelo premiado Antônio Rabanne? O público pode esperar a marca registrada do Antônio, que é um parceiro com o qual eu adoro trabalhar, que são figurinos realmente muito elaborados, muito ricos, muito elegantes, muito bonitos. A gente não pode esquecer que o Pereta se passa numa noite de festa, digamos que é um Réveillon bastante especial. Então, acho que todo mundo pode esperar ver muito glamour, muita elegância nesses figurinos do Rabadã. É um texto mais irreverente, não é? Como essa irreverência aparece no cenário, no próprio figurino, no texto? É um texto muito irreverente. Tem várias questões sociais abordadas também na Opereta. Relações de trabalho, infidelidades, troca-troca de casais, coisa do enredo de Opereta, desses espetáculos leves, mas que continuam fazendo parte da nossa realidade. A Supereta tem uma outra particularidade, que é o seguinte. No terceiro ato, em todos os lugares do mundo, se convida um ator, um comediante local, para fazer o papel do carcereiro. E aqui na nossa montagem a gente vai ter esse jovem ator e dramaturgo gaúcho, que é o Henrique Cambraia, fazendo esse personagem da carcereira, que é um personagem literalmente de humor. Ele não canta, mas as pessoas, eu tenho certeza, vão rolar de rir. Pois é, a montagem envolve mais de 100 profissionais, não é? E tem algumas participações especiais. Quais são elas? Então, é uma super produção, né? Se nós contarmos que nós temos toda a orquestra embaixo no foço, nós temos os nove solistas no palco, o coro sinfônico da OSPA, a Companhia Municipal de Dança. E fora todo esse pessoal, tem toda a equipe de backstage, né? Cenógrafo, assistente de cenografia, iluminador, assistente de iluminação, figurinista, seus assistentes também. Então, é uma super produção que envolve mais de uma centena de pessoas. E, além disso, nós teremos três convidados especiais, fazendo, digamos, o show da virada desse Réveillon em Porto Alegre, que serão o Iki Gomes, a Isabela Fogaça e o Renato Borghetti. E como é, então, fazer um espetáculo deste tamanho? Quais são os desafios? Os desafios são enormes. Essa é uma produção realmente muito grande, envolvendo muita gente. Mas eu acho que o segredo para isso é a gente contar com as pessoas certas em cada função, né? Nós temos a direção geral e musical do maestro Evandro Matê, que já tem grande experiência com ópera aqui na nossa cidade. Eu busco me cercar também da equipe que eu costumo e que eu gosto de trabalhar, com iluminador, com cenógrafo, com figurinista, com as minhas assistentes. Então, cada um fazendo a sua parte, né? A gente tem tudo para ter um super espetáculo como vamos ter nesse final de semana. Ok, muito obrigada, Flávio. Quem está aqui conosco também é o cenógrafo Rodrigo Chalaco. Rodrigo, muito obrigada por conversar com a gente. Como foi pensado o cenário para esse espetáculo? Boa noite. Então, trabalhar com o Flávio, com a Ospre, é sempre um desafio, porque eles são ousados, né? Eles sempre querem fazer o melhor e o mais atualizado, sendo interessantes esteticamente, né? E o desafio dessa opereta é que ela se passa em três atos, né? Em três atos com cenários, com diferentes estéticas. E o Flávio, ele quis fazer nessa opereta realmente trocas de cenário. Então, todos os três cenários, diferente das outras montagens, eles são totalmente distintos. As outras montagens, elas acabam fazendo sempre uma troca pequena, assim, alguns detalhes e tal. E aqui não, aqui a gente está trabalhando com troca realmente de cenário em cada ato. Então, isso traz uma dificuldade técnica, de ensaio, de equipe, de bastante gente. É um elenco numeroso, tem orquestra, então, é um trabalho bem desafiador. Ok, muito obrigada, então, Rodrigo. Muito obrigada também ao Flávio. Serão, então, três apresentações no sábado e na terça, às oito da noite e no domingo, às seis. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla, mas atenção, pois estão quase esgotados. Tem que correr. É com você, Dalva. Obrigada, Lívia. Trazendo ao vivo as informações, então, da Operata O Morcego. E as reformas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul devem ser concluídas em dezembro. Nesta quinta-feira, a Secretária de Cultura visitou o MARGS e outras instituições do Estado que passam por melhorias para acompanhar o andamento das obras. Ao todo, os investimentos somam cerca de 50 milhões de reais. A primeira visita foi no Museu Júlio de Castilhos, o mais antigo do Rio Grande do Sul, onde acontece a recuperação do acervo e do prédio, além da colocação do novo piso e a revitalização da pintura interna. Depois, a secretária foi à Biblioteca Pública do Estado, que já está com a fachada completamente restaurada. Também houve a restauração de 130 móveis da Biblioteca. A parada pelo local marcou um grande efeito. A assinatura do documento que autoriza a recuperação de 47 lustres até o final de 2022. O investimento será de R$ 442 mil. O último local a receber a visita foi o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Este é o principal museu de arte do Estado, com um acervo de mais de 5 mil obras. No MARGS, o piso foi recuperado e a pintura das fachadas está quase finalizada. Após a visita, a secretária de Cultura falou sobre a importância das instituições. Nós temos que fazer com que essas instituições atendam as suas missões de forma eficiente. Isso só se dá se os prédios estiverem ok, se não tiverem filtração, se os acervos estiverem preservados, se as reservas técnicas dos nossos museus estiverem atendendo as demandas daqueles acervos particulares de cada uma dessas instituições. As instituições estavam numa situação bastante precária por falta de manutenção, por falta de investimentos. De acordo com a secretária, algumas obras devem ser concluídas somente no ano que vem, como é o caso do Museu Júlio de Castilhos. E a semana vai terminar com instabilidade em todo o Estado. Veja a previsão do tempo. As pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas. No centro, no noroeste e norte, a tendência é que sejam mais intensas. Em alguns pontos, com queda de raios. As temperaturas seguem amenas ao longo do período. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 23 graus. Mínima de 15, máxima alcançando os 19 em Rio Grande. Em Santa Rosa, os termômetros vão dos 16 para os 25 graus. E agora vamos com as notícias do esporte. A Copa FGF, a Copinha, entrou na fase de quartas de final. No jogo de ontem, o time de transição tricolor venceu o Guarani em Venâncio Aires. Este ano, a competição leva o nome do ex-jogador gremista Tarcísio Flecha Negra. Depois de um início equilibrado no estádio Edmundo Fikes, a jovem equipe gremista abriu o marcador aos 23 minutos. Vini Paulista aproveitou uma falha defensiva do time da casa e disparou com precisão para o fundo da rede. O segundo tempo foi menos intenso e tudo ficou decidido aos 37 minutos, quando após um lançamento longo do goleiro Felipe Schaibig, o Meia Ronald fez um bonito gol por cobertura. Além do título, a Copinha também oferece uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Nos demais jogos de ida das quartas de final da Copinha, disputados hoje à tarde, o Monçom e o Pelotas empataram em 0 a 0. Já o Passo Fundo venceu o Garibaldi por 3 a 1. E logo mais às 8 da noite, o Aimoré enfrenta o São Luís no estádio Cristo Rei, lá em São Leopoldo. O Redação TVF fica por aqui. Na sequência, você acompanha as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e até amanhã.